Por que acontece essa explosão de ameaças no mercado da segurança da informação? O primeiro ponto, respondendo como fornecedor de tecnologia de segurança de informação, que a Sony Qual Air, nós estamos vendo um crescimento muito grande do tráfego criptografado. Isso, evidentemente, já é uma tendência nos últimos anos. Ou seja, 75% do tráfego já é SSL, realmente toda organização, cooperação, enfim. E esse tráfego não é analisado. E com isso você consegue transmitir ameaças por esse tipo de tráfego. Segundo ponto importante, as ameaças estão aumentando muito em recursos simples, como Office e PDFs. Haja vista que, por exemplo, qualquer usuário recebendo o arquivo PDF não vai desconfecar que não metia uma ameaça. Então você tem esses dois grandes fatores e aí nossos relatórios que nós entregamos zonalmente, de ameaças, de segurança de ameaça. Indica isso e mostra esse crescimento já desde 2016, comparando de 2016 com 2017, chega de 33%. E 17 para 18, chega de 11% desse nível de ameaça. Qual é o papel do Brasil? Onde está o Brasil neste cenário global? Pela primeira vez, nosso relatório anual de ameaças, recém lançado, agora divulgado pelo mercado, foi apontado o Brasil em duas informações extremamente importantes. A primeira delas, que o Brasil realmente está representando 7% dos ataques de botnet de todo o mundo. Claro, os Estados Unidos continuam liderando isso. Eu quero dizer que realmente dispositivos como roteadores, IoT, servidores, computadores, que, de certa forma, estavam infectados em 2018, esse número continua crescendo em 2019, sendo hospedeiros para ataques de DDoS, enfim, botnets como mundo. Segundo ponto importante, o crescimento de malware no Brasil. Comparando 2017 com 2018, nós estamos falando do crescimento no Brasil apenas de 119%. E aí, realmente associado, como eu disse anteriormente, a uma falta de preocupação dos gestores de análise desse tráfego criptografado, que nós sempre estamos apontando isso nos nossos reportes, como também o aumento de ameaças em cima de arquivos comuns, como arquivos Office e arquivos como PDFs também. Qualquer tipo de usuário que recebe um arquivo PDF não vai desconferir, aquilo pode estar com algum tipo de ameaça embutida naquele recurso. Nós vamos ter a LGPD a partir do segundo semestre de 2020. O Brasil está se preparando de forma correta para a LGPD? Eu ainda vejo que não, Ana. Alguns pontos básicos. O primeiro motivo é que não há uma análise de risco das organizações e das companhias. Então, existem muitas ofertas simplesmente de produtos, e aí o produto por si só não vai resolver o que a LGPD solicita e necessita, na verdade. Então, o que eu sinto falta realmente é uma análise de risco, ou seja, você, como qualquer gestor de organização, não vai poder proteger 100% da sua rede. Então, você vai ter que criar algum tipo de escala de 1 a 5, por exemplo, onde os níveis 3, 4, 5, por exemplo, seriam os níveis mais altos, e com isso você dedicar investimento, tempo, projetos, enfim, processos para esses níveis. E o que for abaixo disso, você discutir com os seus executivos, board e compartilhar o risco. O que a gente tem visto, e aí é uma opinião minha pessoalmente, percebo que a posição de DPO, isso solicitada pela Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a interface que vai ser entre a organização com a mídia, com os executivos, com o mundo externo também, enfim, ele está sendo ocupado por uma pessoa jurídica, na verdade. E no meu entendimento, claramente, a pessoa jurídica tem que ser apenas o final desse processo, dessa história. Então, se você tem que mapear os seus níveis de risco, se você tem que determinar em qual grau de preocupação a sua empresa está, no meu entendimento, não seria pessoa jurídica nessa cadeira, nessa posição para fazer isso.